Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Formato diferente de vídeo, onde eu não apareço, mas falo sobre a história atleticana, sobre os feitos que o clube vem conquistando, sobre as grandes marcas, as grandes vitórias. E dessa vez, o primeiro vídeo vai falar sobre o Furacão das Américas, né? As grandes vitórias que o Atlético vem conquistando desde 2017 contra campeões da Libertadores, que podem ser vistos como grandes bichos papões, bichos papões, eu nunca vi esse tempo pro Atlético, mas o Atlético vem encarando muito bem, já ganha de boca, já ganha de riva e a gente vai lembrar dessas vitórias. Eu vou relembrar 2017, o Atlético se classificou pra Libertadores em 2016 com o Paulo Torre, começou a Libertadores em 2017 num grupo muito complicado, grupo com o San Lorenzo, grupo com o Flamengo, e foram duas vitórias bem memoráveis. A primeira foi no Elogazômetro, estádio do São Lorenzo. Gol de Lúcio Gonzales, 1x0 Atlético. Uma pressão descoordenada do time da casa, grande partida do Everton. O Nico Blândia, centroavante do time argentino, perdeu o pênalti, mas o Atlético conseguiu sair com os três pontos. Naquela disputa com um grupo que realmente foi muito difícil você se classificar num grupo tão disputado. Teve a Universidade Católica, ainda teve o episódio da Batalha de Apoquindo, do Milagre de Apoquindo, mas essa vitória contra o San Lorenzo foi essencial pra classificação atleticana, assim como o jogo contra o Flamengo, né? O pessoal fala que Mosaico não traz sorte, enfim, o Atlético em dia de Mosaico, bom lembrar, bateu o Flamengo, tinha perdido no Maracanã, bateu o Flamengo na Arena, gol do Thiago Helena, e é do contestado, Felipe em dia 2. Mas, enfim, foram duas vitórias que marcaram aquela Libertadores de 2017. O Atlético não foi longe, acabou eliminado pelo Santos, mas já mostrava que o Paranaense seria muito falado, muito comentado, no continente sul-americano, duas vitórias de muito respeito. Agora a gente vai diretamente pra sul-americana de 2018, uma sul-americana que acabou com o título, teve um dos seus principais capítulos ali na segunda fase, o Atlético ia pegar o tradicionalíssimo Penharol, e, cara, não teve pra ninguém, o Atlético ganhou, e ganhou muito bem as duas partidas, vamos lembrar, a primeira partida, 1-2x0 na Arena, o Veiga acabou perdendo o pênalti, era o comecinho do trabalho do Thiago Nunes, o Cirino teve grande atuação, estava revendo esse jogo, e foi uma das melhores atuações nessa segunda passagem do Cirino aqui pelo Atlético, e tanto o Cirino quanto o Pablo fizeram os gols da vitória, uma vitória de 2x0, que mesmo com o Pernas perdido poderia ter sido uns 3x4. Se não foi 3x4 no jogo de, né, foi 3x4 no jogo de volta, o Atlético meteu 4x1 fora de casa contra o Peral, é uma das grandes vitórias fora de casa nessa disputa de competição internacional recente que o Atlético enfrenta, né, então o Atlético poderia ter feito muitos mais gols também, o Léo Pereira, Marcinho Nicão e Bruno Guimarães fecharam a goleada, grande atuação do Rafael Veiga, o Rafael Veiga é um nome muito importante naquela trajetória da Sul-Americana de 2018, e começavam os garotos a aparecer, né, o Léo Pereira ganhando importância ali na zaga, o Renan Lodi virando uma arma muito forte pela esquerda, São Bruno dominando o meio, então esse confronto contra o Penharon ainda na segunda fase da Sul-Americana foi muito importante pro futuro essa trajetória ter virado título por Furacão. E chegou a hora de falar de 2019, né, 2019 que foi um ano que o torcedor do Atlético queria morar em 2019, não só pelo título da Copa do Brasil, mas pelas grandes noites que o Atlético viveu, o Atlético teve grandes vitórias, grandes atuações, e uma inesquecível que pode ser considerada uma das grandes atuações da história do clube foi o 3x0 contra o Boca, né. Você encarar um Boca Juniors, um time mega campeão, um time com o peso que o Boca tem, ainda na primeira fase ali da Copa Libertadores, que era visto como um grande bicho papão de um grupo que não era um grupo tão tradicional quanto foi em 2017, tinha o Leuton Lima e o Jorge Ustermann, mas o Atlético passou o carro no Boca Juniors, uma atuação magnífica, três gols de Marco Rubens, mas a gente pode destacar a atuação de Rony, a gente pode destacar a atuação de Bruno Guimarães, até o Lúcio jogou muito bem nessa partida, é uma noite que o torcedor atleticano, independente de onde ele estava, se estava vendo de casa, se estava vendo do estádio, vai relembrar com muito carinho, certamente. Impossível não ter um carinho especial por essa noite, por essa grande atuação, que assim como outros jogos que a gente já citou aqui, foi 3x0, mas poderia ter sido um placar muito mais elástico, acabou não tendo vida longa nessa Libertadores, eliminado pelo próprio Boca, mas foi uma atuação para marcar o ano de 2019, além do título da Copa do Brasil, que também teve uma vitória contra o maior rival do Boca, que é o River Plate, de decisão da Recopa Sul-Americana, Atlético como campeão da Sul-Americana, o River como campeão da Libertadores, e pelo menos na Arena da Baixada, tudo normal, né? Atlético ganhou o jogo, Arena da Baixada, que foi um aliado fortíssimo para o Atlético no ano, onde teve grandes vitórias, grandes jogos, costumava sair na frente dos seus adversários na Arena, e contra o River não foi diferente, Marco Rubem, de novo, garantiu a vitória, você derrotar o atual campeão da Libertadores, tinha um peso muito grande ali no momento, mas uma grande vitória do Atlético, para o torcedor lembrar com muito carinho. O jogo de volta não foi dos melhores, o River acabou ficando com o título, mas a gente pode destacar essa grande vitória do Atlético. E para terminar, vamos chegar em 2020, né? Em 2020 que não pôde ter muito futebol, a gente não conseguiu ver muito do Atlético, mas o comecinho, a estreia da Libertadores, foi contra um velho conhecido, contra o Penharol, e foi mais uma boa vitória do Atlético, um Atlético em reformulação, um Atlético que estava recomeçando uma trajetória depois de perder muita gente, né? E acabam ganhando 1x0, golaço de letra do Bisoli, e deu os três primeiros pontos do Atlético nessa disputa, que pelo menos ainda tem mais quatro jogos, né? A gente não sabe como vai acontecer o resto da Libertadores, mas pelo menos com quatro jogos. Então, rapaziada, o que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro vídeo é isso, que são tantos jogos marcantes, tantas vitórias marcantes contra adversários, fortíssimos adversários mega tradicionais que o Atlético vem vivendo, um Atlético que já está mega consolidado no cenário nacional. Agora começa a compartilhar o mundo, compartilhar na América do Sul o nome do El Paranaense, né? Como os nossos vizinhos latinos nos chamam, mas certamente vão ter outras vitórias, outras noites memoráveis, que a gente vai poder falar aqui, mas se você levar em consideração vencer Boca, vencer River, vencer San Lorenzo, vencer Família, vencer Penharol, no intervalo curto de 2017, 2018, 2019, 2020, três temporadas e meia, né? Que 2020 não chove a semana temporada é para bater palma, é para mostrar como o nível do clube vem subindo e como adversários que antes poderiam ser derrotas certas, por exemplo, Boca e River, começam a sofrer na mão do Furacão das Américas. E se espero que tenham gostado do formato do vídeo, se gostaram, deixem um like aqui, comentem, participem, é sempre legal ver a opinião de vocês, que eu vou estar atento. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto, é nóis! Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Legenda por Sônia Ruberti